Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje como eu prometi quem me acompanha lá no Instagram viu que mais cedo eu publiquei uma foto falando sobre o vídeo de ontem e dizendo que hoje a gente teria um vídeo extra aqui no canal se você não me acompanha me segue lá no Instagram e eu disse que seria uma bomba para o nosso EBS A8 primeiro eu vou explicar o motivo desse vídeo extra, eu estou fazendo um curso que é o curso do Whindersson Nunes e eu fiquei sabendo desse curso, eu sempre atrasada, velha lerda, fiquei sabendo desse curso nessa última sexta-feira através do Facebook, eu confesso que durante alguns dias eu já tinha visto o curso do Whindersson Nunes e eu sempre associava o curso do Whindersson Nunes a um curso de inglês que o Cauã Veras que é um menino muito fofo, que tem fã clube de várias meninas, várias blogueiras, inclusive o meu ele estava participando desse, eu acho que era um sorteio, eu não sei dizer muito bem e eu divulguei esse vídeo dele fazendo aquela musiquinha do copo do filme A Escolha Perfeita que era o vídeo que ele estava concorrendo, se eu não me engano, para gravar um vídeo que era com o Whindersson Nunes, que era o garoto propaganda desse curso de inglês bem, enfim, sempre que eu via no Facebook uma publicidade falando desse curso, curso do Whindersson Nunes eu associava a esse curso de inglês, então assim, eu vi por alguns dias e eu não cliquei porque eu imaginava que era esse curso Quando chegou nessa última sexta-feira, mais uma vez o Facebook me mostrou curso do Whindersson Nunes, últimas horas do curso e tal e eu cliquei, eu falei, poxa, deixa eu ver se o Cauã foi para a final se é ele que vai gravar com ele, eu falei, que legal, que bacana e quando eu cliquei, eu fui para um curso completamente diferente daquele outro curso de inglês que eu estava fazendo aquela confusão toda e eu vi que era um curso do Whindersson Nunes para youtubers, ou para quem trabalha já com internet ou para quem deseja trabalhar e eu achei muito bacana, eu falei, caramba, último dia, últimas horas eu falei, poxa, eu vou me inscrever, que legal alguém para compartilhar aquilo que aprendeu durante toda a sua trajetória e aí eu fiz a matrícula no curso e ontem eu recebi uma senha de acesso para poder começar as minhas aulas e aí eu assisti a primeira aula do Whindersson Nunes agora professor Whindersson e a primeira tarefa era justamente fazer um vídeo para quem já tivesse um canal, se não quisesse colocar no seu próprio canal que poderia fazer um novo canal somente para postar os exercícios que vão acontecer durante o curso o exercício era justamente fazer um vídeo sobre a primeira coisa que viesse na cabeça da gente fazer um vídeo sem pretensão nenhuma não precisava ter iluminação, não precisava ter câmera profissional não precisava ter cenário, não precisava ter nada ligar a câmera e gravar um vídeo com aquilo que viesse na sua cabeça e o que veio na minha cabeça na hora foi o que? o Whindersson Nunes no nosso EVSA 8, né gente? em que que eu pensaria nessa hora? óbvio que foi aquilo que me veio na cabeça agora eu vou explicar para você que está chegando aqui hoje, né? que está chegando aqui por causa do curso, né? porque a gente no Twitter tem uma hashtag que a gente coloca, né? os alunos colocam aula01win, né? para poderem fazer uma interação, né? as pessoas que estão fazendo o curso já até assisti alguns vídeos ontem mesmo então assim, se você está chegando aqui hoje eu vou explicar para você que ainda não sabe o que que é o EVSA bem, vou tentar resumir eu sou péssima em resumos péssima mesmo eu me chamo Simone Aline eu sou blogueira desde 2007 quando eu larguei a área da saúde e fui trabalhar com festas infantis, né? com decoração de festas e tal fiz o meu primeiro blog para poder divulgar o meu trabalho com festas infantis e depois de dois anos eu não pude mais continuar com esse trabalho, né? perdi o carro que eu transportava as festas nós fomos assaltados eu acabei desfazendo das festas mas mantive o blog porque eu sempre gostei muito de escrever muito de conversar, né? e como eu tinha saído do meu trabalho para me dedicar à minha família, né? marido, casa, filhos eu não tinha mais aquela coisa de contato com tanta gente, né? então assim, a internet para mim foi assim uma forma de fazer novas amizades, né? conversar com pessoas enfim, até que uma vez eu fui num primeiro evento, né? um aniversário de um blog quando eu cheguei nesse evento era uma festa num clube e eu fiquei assim, super sem graça, né? porque lógico, eu era a mulher mais velha daquele ambiente falei, pô, onde é que eu amarrei meu bode, sabe? o que eu estou fazendo aqui, né? mas assim, eu queria conhecer aquelas meninas, sabe? eu já conversava com várias meninas pela internet e eu fui me apresentar, dona da festa lógico, falei, olha eu sou Simone e tal eu te leio já há muito tempo falei, parabéns, né? pelo aniversário do blog desejo cada vez mais sucesso e rapidamente eu fiz amizade com as meninas que eu já conhecia virtualmente e dali em diante eu fiquei assim, encantada com a recepção que elas me deram, né? porque assim, eu fui recebida realmente como uma amiga, né? apesar de ter o dobro da idade delas, né? muitas ali, elas tinham idade para serem minhas filhas e eu me empolguei muito com tudo que eu vi naquele evento, sabe? e aquilo me deu assim, um gás eu gosto muito de jovem, né? eu gosto muito eu hoje em dia tenho um filho adolescente, né? e eu até brinco com as amigas que dizem que ah, pô, que idade filho aborrecente eu digo assim, gente eu não sei como é que vocês se aborrecem, né? porque assim, não sei é uma idade que todo mundo já passou, né? então eu consigo entender perfeitamente tudo que ele, sabe? tudo que mais ou menos passa na cabecinha dele, né? é claro que cada um tem o seu jeito de pensar mas assim, a adolescência é uma época em que a gente tem uma cabeça assim, muito parecidinha, né? e então é uma idade que eu gosto muito e dali em diante eu decidi que eu queria fazer um evento para receber essas meninas, né? eu comecei com o EBSA em 2012 em 2012 eu fiz dois eventos que é um encontro blogueira Simone Aline que é o nome do meu blog blogueira SA, né? SA só eu Simone Aline então eu fiz o primeiro encontro dentro de uma feira para conhecer várias outras meninas e desse encontro eu fiz outro encontro dentro de uma feira até que eu aluguei um clube para fazer um encontro só nosso só de blogueiras, né? e aí assim, a gente teve uma fila de espera enorme porque o clube não cabia tanta gente e aí desde então todo ano eu faço um EBSA e no próximo ano nós vamos para a oitava edição do nosso evento o evento hoje acontece no Centro de Convenções Sul-América se tornou um grande evento né? hoje em dia o EBSA é o maior encontro de influenciadores digitais do Brasil e eu estou tentando assim melhorar o canal porque eu confesso que o YouTube é uma coisa assim muito difícil não para ligar a câmera não para falar não mas assim o editar o colocar no ar sabe? isso tudo toma muito tempo né? e para quem tem que cuidar da casa dos filhos eu tenho dois filhos né? um adolescente e um que está com 10 anos então assim é sempre mais complicado né? a minha prioridade sempre são eles mas é claro que eu gostaria muito de que o YouTube me rendesse alguma coisa né? eu gostaria muito de que o YouTube fosse além desse canal de comunicação que é um canal que eu estou gostando muito né? eu comecei a investir mais aqui justamente porque as meninas pedem muito esse contato né? coisa que no blog a gente não tem a gente lê o outro mas a gente não vê muito o outro né? e confesso que eu gostei bastante do YouTube eu não tenho dificuldade de me expor aqui eu não tenho dificuldade de falar aqui de conversar né? eu gosto depois de ler os comentários de responder de conhecer novos canais me inscreva em geral eu acho que o YouTube é um excelente lugar pra gente trocar realmente conhecimento pra você realmente aprender alguma coisa e é um local pra você também sentar e ligar o foda-se só se divertir né? é um local que você encontra absolutamente de tudo aquilo que você quiser encontrar você vai encontrar no YouTube pô, eu não estou afim de ver nada estou só afim de rir sabe? senta vai ver o Whindersson Nunes por exemplo entendeu? que você vai você vai se alegrar vai sabe? dar aquela aliviada na alma né? então assim eu tenho gostado bastante do YouTube e eu decidi fazer o curso justamente pra saber todas as dicas que o Whindersson tem pra dar porque eu acho que ele é uma pessoa que tem muita dica pra dar é lógico são 20 milhões mais de 20 milhões né? quem quiser participar do nosso EBS A8 no ano que vem será super bem-vindo hoje em dia a gente já alcançou assim um número muito grande a gente recebe ônibus de outras cidades a gente recebe blogueiras de Portugal da Angola da Espanha da Itália então assim é assim maravilhoso né? e quando ele falou assim o primeiro assunto que vinha na sua cabeça eu falei caraca Whindersson Nunes no MSA né? e eu sei que assim todo mundo iria adorar óbvio ouvir duas três quatro dicas né? a vida não só no YouTube né? ela é feita de erros e acertos né? então assim aquilo que a gente erra a gente tem que passar pro próximo pra que ele não erre também né? se a gente pode ajudar por que a gente vai dificultar a vida dele né? é aquilo que eu sempre digo ó juntos somos melhores né? uma hashtag que eu uso muito bem eu vou deixar aqui no box de informações alguns links pra vocês conhecerem mais o EBSA quem tá chegando aqui pela primeira vez e não conhece nada né? para o nosso querido professor Whindersson Nunes dá uma olhada também conhecer o evento né? não custa nada tentar fica aqui o convite pra estar presente no nosso EBSA 8 será muito bem-vindo será um prazer eu tenho certeza que todos os influenciadores vão amar poder ouvir uma dica sua que seja ali ao vivo né? poder se aproximar um pouco mais né? isso é muito bacana isso faz assim uma diferença absurda né? na vida mesmo das pessoas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você ainda não me conhecia já se inscreve aqui no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos ok? não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações compartilha esse vídeo gente vamos compartilhar muito esse vídeo e pra quem já tá acostumado daí já tava esperando a bomba no EBSA 8 imagina só que bomba seria o Whindersson no nosso EBSA bora marcar as hashtags ó Whindersson no EBSA 8 vai lá nas redes sociais dele pede vamos ó pedir cruzar os dedinhos me acompanha em todas as redes sociais pra não perder nada sobre esse mega evento ok? um super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo